Epojuca tem histórias pra contar, Epojuca tem histórias pra se ouvir. Olá crianças, sejam bem-vindas pra esse dia maravilhoso, onde juntas vamos comemorar mais um aniversário da nossa cidade. E Epojuca está completando 176 anos de emancipação política, de muitas lutas, mas de muitas conquistas. Trago pra vocês três marcos históricos que contam a nossa história lá do passado. Primeiro eu trago o Convento e Igreja Franciscano Santo Antônio, fundado em 1606 pelo Frei Leonardo de Jesus. Esse convento tem muitas histórias pra ser contada, porque já ocorreram muitas lutas. Ele já serviu de quartel, de prisão, ele também tem muitas histórias pra contar, mas de vitórias. Porque ele abraça os romeiros que vêm fazer os seus pedidos e pagar as suas promessas, conforme o seu desejo. Nas dependências, no interior do convento, também nós temos o santuário do Senhor Santo Cristo de Epojuca, que tem a imagem com as mãos para cima e uma cruz sem emendas. Ou seja, ela é única, essa imagem no Brasil, ela é única. E também imagina uma cruz sem nenhuma emenda. Parece até um milagre, não é isso? Mas existe. E é aqui que Santo Cristo de Epojuca abraça seus romeiros e fazemos a festa sempre no primeiro ano do ano. E são procissões. E também nós temos aqui, no Convento de Santo Antônio e Igreja, encontros de casais, realizam-se casamentos, batizados. E a formação religiosa das crianças. Ah, agora vamos para um outro marco histórico de Epojuca, que é a presença dessa árvore, que conforme os africanos, ela é uma árvore sagrada, é uma mãe. Por quê? Nós sabemos que na África existe um tempo de estiagem muito forte. Mas essas árvores acumulam água, quando elas são adultas, elas acumulam mais ou menos 120 mil litros de água. É uma caixa d'água enorme, não é isso? Então, ela tem algumas características particulares, que é o tamanho do tronco, que é bem gordão, bem grande. Ela também tem as sementes que elas demoram bastante tempo para se germinar, mais ou menos 10 anos. Essa árvore aqui, ela é de Nossa Senhora do Ó, mais ou menos, ela tem 400 anos. Olha que beleza! Sabia que Epojuca tem mais de 20 baobás? É uma terra de baobás. É um símbolo também hipojucano. Então, o baobás, ela foi trazida pelos africanos e representa a resistência africana em nossa região. Ou seja, faz parte diretamente da nossa história. Não é isso? É uma presença... Muito bem! É uma presença que está até hoje, que resiste até hoje. Então, quando tiver um tempinho, vá lá na Praça do Baobá, em Nossa Senhora do Ó, e dá aquele abraço coletivo. Ah, aqui nós vemos a semente do baobá. Olha aí como ela é linda. Então, uma sementinha dessa passa 10 anos para ser germinada. Olha só! É muito interessante, não é isso? Ah, agora nós vamos falar sobre nossos engenhos. Epojuca tem 72 engenhos ativos, ou seja, que funcionam. E alguns são centenários, ou seja, tem muitos anos, mais de 100 anos. Inclusive, eu trago para vocês o engenho gaipió, que é a história viva da construção da nossa cidade. É o engenho gaipió, uma das relíquias dos pojucanos. O nome gaipió é um termo de origem indígena, que significa riacho de reservas ou de plantas aquáticas. Também é interessante fazer uma visita lá, porque os donos, que passou de um dono para outro, de um dono para outro, mas eles conservaram toda a estrutura dos engenhos canavieiros, que moía as canas. E também retrata os lugares, a vida dos africanos, que no caso eram os escravos. Lá tem a casa grande, a senzala, tem a fábrica. E nós podemos observar esses pontos e, por si só, as imagens, as estruturas lá que ainda são conservadas, contam a história da nossa cidade. É uma história de muita luta, uma história de muito sacrifício. Hoje nós estamos bem, hoje nós estamos bem melhor de vida, né? Porque, graças a Deus, isso é só história. E nós precisamos aprender sobre essas histórias e sermos melhor. E vencer também, vencer todas essas situações que foram na formação da nossa cidade. Então, aqui, nós concluímos esses marcos históricos de Pochuca. Faça uma visitinha lá nesses lugares. Vá na Praça do Baobá, vá visitar o convento. É muito lindo a estrutura lá. Vá visitar também os engenhos. Não precisa só ir para o Engenho Gaipió. Pode ir para o Engenho Canoas. Lá tem até um Engenho Kimoicana, né? Tem outros engenhos maravilhosos aqui. Engenho Saco, Engenho Pindoba, Engenho Messeis. Olha, são 72. Então, Ipojuca tem histórias para contar. Ipojuca tem histórias para se ouvir. Então, desejo a vocês feliz aniversário, muitas conquistas e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti